Muito bem vindos aquarianos, estamos aqui em outubro de 2019, essa aqui é a segunda quinzena espero que esteja gostando das nossas previsões e que volte sempre, vamos saber do amor aí então como será aí outubro para vocês aquarianos, muita energia positiva, luz e proteção para vocês, vamos lá terceira semana, quarta semana saiu a carta do navio e a carta da âncora para vocês aqui aquarianos a carta do navio aqui nessa terceira semana de outubro para vocês no amor, ela sempre representa mudanças mudanças são necessárias para as nossas vidas, aquariano você enquanto casal pode ser até mudança de casa aqui nessa terceira, mudança de residência nessa terceira semana de outubro para aí em relação aos aquarianos solteiros, a mudança pode ser aí uma pessoa especial entrar na vida de vocês que vai contribuir muito com sua alma aí, fazer muita paz e leveza aí para vocês solteiros de aquário quarta semana aí no amor, a carta da âncora fala de equilíbrio, firmeza, solidez então é um momento também que você está pensando muito em firmar aí o seu relacionamento, aprofundar muito mais ele tornar muito mais sério em relação a compromissos né, então é a fase de compromisso para vocês aquarianos aprofundar muito mais solidez né, então é um momento de muito amor e de muito mais compromisso aí quem sabe casamento, noivado, ok vamos saber aí trabalho energia positiva terceira, terceira semana, quarta semana saiu a carta da âncora e a carta do buquê a carta da âncora né, ela representa né, aqui no trabalho, você colhe o que você planta então pode você, principalmente para você aquariana e desempregado é um momento aí ó, de você, se você estudou, está se preparando né então esse é um momento que você está de sucesso aí em seleção de trabalho, ok quarta semana, a carta do buquê aqui para vocês aí, aquarianos no trabalho a carta do buquê, já é um momento que você, aquariano, você está num momento de muita paz muita paz interior e também um momento de sucesso para você né você nesse momento aqui pode ver sonhos e projetos né, projetos de vocês aí realizados pode ser até os aquarianos aí em relação a projetos que você vê há muito tempo esse projeto vai sair do papel e possa estar vindo resultados aí em breve no futuro e com resultados financeiros muito em breve aí para vocês, viu saúde energia positiva terceira quarta semana saiu a carta aqui da cruz e a carta da raposa terceira semana aquarianos na saúde, a carta da cruz, ela fala sempre vitória, sucesso, conquistas né então é um momento assim que você está pensando muito aí em relação a você, a se cuidar mais então você está num momento de muita vitalidade, muita disposição é bom quando ele está também com muita disposição, muita saúde, com a nossa saúde equilibrada, com a nossa força é bom também a gente manter isso né, a gente manter isso com exercícios, com dietas né e com essa parte também espiritual né, meditação quarta semana finalizando aqui aquarianos, saúde para vocês, a carta da raposa na quarta semana ela sempre diz assim, uma carta de alerta né, descuidado com pessoas próximas tentando afetar o seu lado espiritual mas no sentido que eu falei ó, tanto na terceira como na quarta, vocês estão com muita força, muita vitalidade o lado espiritual muito ativo e vocês vão tirar isso de letra, é mais uma carta de alerta gostou do nosso vídeo, deixe seu joinha, é novo no canal, se inscreva por favor, muito obrigado ative o sininho, assim toda vez que tiver assunto relacionado ao seu signo aquário o youtube vai notificar você, muito obrigado, volte sempre aquariano